A polícia prendeu mais dois suspeitos de participar do roubo de um caminhão frigorífico que ficou pendurado num barranco, quase atingiu um prédio em Pirituba, na Zona Norte. A gente mostrou essa história esta semana aqui no OSP1. Os dois homens já têm passagem por roubo e furto. Segundo a polícia, eles foram até o estacionamento buscar um veículo que estava escondido e serviria para o transbordo da carga de carne roubada. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o caminhão entrou de ré no estacionamento que fica na rua de cima de um condomínio. Só que ele desceu com velocidade na ribanceira e só parou quando bateu no muro. Na imagem, é possível ver um homem saindo, correndo do veículo. Dentro, tinha 23 toneladas de carne. E o medo dos moradores do condomínio era que o caminhão despencasse do barranco. Foram 16 horas até o veículo ser retirado com a ajuda de um guindaste. A polícia já tinha prendido o porteiro do estacionamento que, segundo as investigações, ajudava a quadrilha. Ele foi preso em flagrante já pelo roubo no dia dos fatos. Foi quando ele confessou que ele recebia um valor para os veículos entrarem lá e fazer transbordo das cargas. Agora, durante as investigações, com a decretação da temporária deles, vai ficar mais fácil colher outros elementos de informação para ver a amplitude mesmo dessa associação criminosa, até mesmo de uma organização criminosa, porque as tarefas de cada um são bem divididas, cada um com a sua função, que demonstra uma organização muito grande. Num outro roubo de carga, a polícia recuperou em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, cerca de 600 aparelhos celulares que tinham sido levados de um caminhão em Miracatu. A carga foi distribuída em três carros. Segundo a polícia, para não levantar suspeitas, os veículos eram guardados no estacionamento de um condomínio. Vários celulares foram encontrados escondidos embaixo do banco de um dos veículos. Uma arma também foi apreendida. Três pessoas foram presas. Olha, o motorista do caminho não ficou ferido, foi deixado pelos bandidos em Juquitiba. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto